Fala galera, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês. Biologia, primeira série do Ensino Médio. Falando aí pra vocês sobre tecido adiposo nessa aula, trazendo daí uma reportagem da revista Exame, que vai falar sobre obesidade, que tem relação direta com o tecido que a gente vai estudar. O tecido relacionado ali é um tecido conjuntivo, chamado tecido conjuntivo adiposo, e é aquelas células lá que acumulam gordura. E a obesidade está ligada a isso. E um alerta bastante importante, a obesidade é um fator de risco agravante na questão do novo coronavírus, segundo essa pesquisa. Eles, cientistas, reforçam a necessidade de revisão de políticas públicas para controlar a obesidade. Ela está sendo apontada por especialistas como um fator agravante do novo coronavírus no organismo. Por que isso, né gente? Porque ela faz com que os mecanismos de defesa do corpo, questão de anticorpos e toda aquela rede de ações que fazem a defesa do corpo, elas ficam desreguladas, né? E isso faz com que haja um maior risco de inflamações no corpo, né? De um modo geral, dentro dos vasos sanguíneos, pelo corpo de um modo geral, né? Nos pulmões e tal. O novo coronavírus aí acaba se multiplicando também nesse tecido adiposo, ele vai ter uma facilidade maior, já que tem mais tecido adiposo, ele também tem uma facilidade maior de multiplicação, tem mais campo pra isso, né? E acaba atacando o corpo humano com uma maior intensidade, tá? Então, por isso, por essa razão, ele acaba sendo um agravante nesse caso, tá? Na reportagem ali, você vai ter mais informações, é bem importante você acessar ali pelo link no slide mesmo, tá? Mas o que que vamos ver nessa aula de hoje, tá? O que é o tecido conjuntivo adiposo? O que que é esse tecido, né? Vamos ver com mais detalhes ali. Quais são as funções do tecido adiposo? O que é a obesidade? E daí, por fim, eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo do índice de massa corporal, que é bem importante pra você saber ali das suas condições. Beleza, gente. Tecido conjuntivo adiposo, vamos lá. É um tipo de tecido conjuntivo, lembrando lá que nós temos vários tipos de tecido conjuntivo, né? Temos o cartilaginoso, o ósseo, que a gente já viu nas aulas anteriores ali. Esse é o tecido conjuntivo muito rico em células que acumulam gorduras, que são o grupo dos lipídios, de modo geral, né? Essas células têm um nome especial, essas células que acumulam esse tecido adiposo, essa gordura, né? É o chamado adipócito. O cito, no final, significa célula, né? Adipo significa de adiposo, de gordura, né? Mas assim, a gordura é importante. Ela não é um problema, na verdade, a não ser que ela esteja acumulada em excesso, desregulada e tudo mais. Mas ela tem a sua importância. Mas quais são as funções, a importância dela, né? Ela serve, primeiramente, como reserva de energia. Ou seja, todo aquele, aquela, o alimento, né? Ele vai deixando reservas. E essas reservas vão ficando, entre outras partes, no tecido adiposo, tá? Então, ele serve como reserva de energia. Lá na frente, se passar uma situação de fome, ele vai consumindo essas reservas, certo? Ele também faz proteção contra o frio. Ou seja, uma pessoa, assim, quanto... Isso é variável também, tem outras questões envolvendo. Mas, teoricamente, quanto mais magrinha a pessoa, teoricamente, mais ela sente frio. Mas também envolve outras questões, que daí também não é só a questão da gordura, tá? Além disso, ele envolve diversos órgãos, protegendo esses órgãos contra traumatismos, né? Então, assim, contra pancadas, né? Ele ajuda a evitar lesões maiores, né? Tanto é que muitos idosos, à medida que eles vão envelhecendo, né? A pele vai ficando mais fina, menos gordura. Então, eles, qualquer pancadinha ali já causa algum tipo de hematoma e tal, né? Entre outras coisas, também pela redução da camadinha de gordura ali. Essas células aqui, uma imagem das células adiposas, né? Mais ou menos ali, elas também têm as estruturas celulares normais, porém, ela acumula bastante gordura. Vamos a um quiz primeiro ali. O tecido adiposo é um tipo de tecido, e aí no espacinho você vai ver qual das alternativas caberia ali, né? Conhecido por apresentar células capazes de armazenar uma grande quantidade de gordura. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do tipo de tecido que completa o espaço abaixo. Então, quais são as opções que você tem? Letra A, conjuntivo. Letra B, epitelial. Letra C, muscular. Ou letra D, ósseo. É uma das palavrinhas que vai ali naquele espacinho. Vamos lá, gente. Essa é fácil. Vamos lá, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se vocês acertaram então, gente. Que não se relaciona com uma função. Então, reserva energética, sim, a gente viu que ele faz reserva energética, né? A gordura, ele acumula aqueles nutrientes que vão ser utilizados numa outra situação lá pra frente, tá? Ele vai proteger contra choques mecânicos, certeza. Ele vai fazer a regulação térmica, né? Questão ali, temperatura corporal. Porém, ele não vai fazer a formação de glândulas. Não tem nada a ver ali com a formação de glândulas, que seria tecido epitelial. Então, onde mais se acumulam essas gorduras, né? Aqui que a gente vai chamar da gordura visceral, né? Que ela vai se acumular ali entre órgãos. Ela é prejudicial nesse ponto, né? Ela afasta os órgãos, ela gera um maior sobrepeso, né? Pro coração trabalhar, fazer o seu serviço pro todo o corpo. Então, ela tem seu prejuízo. Claro, em quantidades normais é desejável, né? Claro, aquela gordura, né? Porém, em condições de sobrepeso, ela acaba se tornando um pouquinho prejudicial. Vamos ao exercício. Tecido de ampla distribuição cutânea, ou seja, de pele, subcutânea, ou seja, abaixo da pele, né? Exercendo funções de reserva de energia. Proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Isso aqui a gente viu agora, tá? Isso aqui é muito fácil. Letra A é o epitelial. Letra B é o conjuntivo cartilaginoso. Letra C é o adiposo. Letra D, conjuntivo ósseo. Ou letra E, muscular. Essa é bem facinho, gente. Tempinho pra vocês aí. Letra D, conjuntivo ósseo. E aí Tchau, tchau. 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 a leptina, né? Então ele dá a sensação de saciedade, né? Diminuindo aquela vontade de comer. Então, assim, se tiver tudo reguladinho ali, teoricamente essa parte tá ok ali com relação ao controle da obesidade. Existe uma coisa lá que eu falei pra vocês que a gente ia aprender a calcular, que é o chamado de índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura da pessoa, as proporções que existem em relação ao peso e altura. É um cálculo matemático, tranquilinho de fazer, muito básico, né? Em que você tem o peso dividido pela tua altura vezes a tua altura. Então, obviamente, você tem que saber ter o peso e a tua altura pra ter esse resultado mais fiel possível, tá? Existem variáveis ali que o IMC não serve assim de base totalmente, a gente já vai ver porquê. Se do resultado disso, tá? Nesse cálculo que eu falei pra vocês, for abaixo de 18,5, você está abaixo do peso, tá? Então, assim, você está abaixo do padrão ali que deveria estar pra tua altura e peso, em relação a tua altura. Entre 18,5 e 25, você está dentro do normal. Tá beleza, tá ok, certo? Se você está de 25 a 30, já é considerado acima do peso, que a gente vai chamar de sobrepeso. Então, se der o cálculo ali em relação a tua altura e peso, e der 25 a 30, é sinal que você já está com sobrepeso. Ou se você estiver acima de 30 nesse cálculo, você já está considerado ali como obeso. Então, daí precisa, muitas vezes, fazer um programa alimentar, né, repensar ali, replanejar a tua alimentação e aumentar a tua atividade física, né, considerando causas, assim, normais, comportamentais da obesidade, né, fora causas, assim, de doenças e tudo mais. Falando em causas naturais ali. Por exemplo, um rapaz cuja altura é 1,70m, se pesou pela manhã e constatou que estava pesando 80kg. Então, assim, 1,70m de altura, ele se pesou com 80kg. Beleza. Preocupado com seu índice de massa corporal, ele fez uso da fórmula IMC igual peso dividido pela altura ao quadrado. Lembra lá que no slide anterior eu falei altura vezes altura. É a mesma coisa. Altura vezes altura é altura ao quadrado. Tá? Então, você pode calcular das duas maneiras. Se as medidas estão dentro de um padrão saudável, então daí fazendo o cálculo dá 80 dividido por 1,70m ao quadrado. O resultado desse cálculo, depois você pode conferir aí com a calculadora e tal, ou na mão mesmo, que deu 27,8. Isso caracteriza ele como acima do peso. Ele tá lá naquela faixinha laranja ali, acima do peso. Tá? Aquela de 25 a 30. Então, esse rapaz já tá ali acima do peso, então, recomenda-se caminhada, reeducação alimentar e muita coisa assim, né? Verificar, né? Se não tem uma outra doença envolvida ali também, né? Só lembrando disso aqui. Existem outras classificações também, tá? Aqui, essas que a gente já viu até a laranja, né? Mas existe de 35 até 39,9 é a chamada obesidade severa, que é o grau 2. A obesidade que tá ali no padrão que a gente viu de 30 a 34,9 é a grau 1, tá? É a obesidade básica ali, vamos dizer. Já daqui de 35 a 39,9 seria já a chamada obesidade severa, grau 2. E nós teremos acima de 40 a obesidade mórbida, grau 3. Conforme o médico, conforme o acompanhamento que ele faz com você, ele pode muitas vezes, conforme ali, né? Muitas vezes aqui já no grau 2, ele já pode muitas vezes indicar algum tipo de procedimento cirúrgico, né? Ou um tratamento um pouco mais severo pra baixar esses índices aqui. Pra não comprometer lá na frente, tá? Uma coisa que eu ia falar pra vocês é o seguinte, pessoal. Músculo, tecido muscular, ele pesa mais do que o tecido adiposo. Então, assim, nas mesmas proporções, assim, se uma pessoa começa a fazer uma atividade física mais intensa, principalmente uma academia, uma musculação, alguma coisa assim, que aumenta seu volume de músculo em si, né? O que que acontece? Ele tem um peso maior. Aí esse MC vai ficar comprometido. Muitas vezes a pessoa aparentemente queimou gordura pelo exercício, ele fez lá atividades na academia que queimou gordura, beleza. Essa gordura foi queimada, mas aí ele foi fazer, foi se pesar, né? E deu mais do que estava antes, tá? E aí o MC dele também alterou. Só lembrando, então, tem essa limitação esse cálculo, tá? Porque a musculatura vai pesar mais do que ali o tecido adiposo. Então, tem que tomar cuidado desses pontos ali. Existem outros cálculos, né? Que a gente pode trabalhar mais pra frente ali, que você pode saber. Existem outras medidas, né? Que você pode ver com o teu médico, conversar mesmo na academia, lá com o teu professor, ou mesmo na escola, com o professor de educação física, pra receber mais orientações, professor de biologia e tal, né? Pra tirar dúvidas sobre isso aqui. Vamos ao exercício, então. O índice de massa corporal, o IMC, é o número obtido pela divisão da massa do indivíduo adulto em quilogramas pelo quadrado da altura medida em metros. Aquilo que a gente viu ali. É uma referência adotada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para classificar o indivíduo adulto com relação ao seu peso e altura, conforme tabela abaixo. Levando em conta esses dados, considere as seguintes afirmações. Primeira delas, o indivíduo adulto de 1,70 e 100 quilos apresenta obesidade grau 1. 2. Tem que fazer o cálculo daí, tá? Uma das estratégias para diminuir a obesidade na população é aumentar a altura média de seus indivíduos por meio de atividades físicas orientadas para adultos. 3. Uma nova classificação que considere obesos somente os indivíduos com IMC maior que 40 pode diminuir os problemas de saúde pública. Está correto que se afirma letra A apenas na 1, letra B apenas na 2, letra C apenas na 3, letra D na 1 e na 2, ou na letra E 1 e 3? Vamos lá, gente. Tempinho para vocês. Tchau. 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 Então, vamos lá, gente. É correto que se afirma em... Primeiro, o indivíduo adulto, 1,70m, 100kg apresenta obesidade grau 1. Fazendo o cálculo, você vai ver que realmente ele apresenta obesidade grau 1. Já coloco ali para vocês conferirem. Uma das estratégias para diminuir a obesidade é aumentar a altura média dos indivíduos. Não tem como a gente fazer aumentar a altura média dos indivíduos, isso é impossível. É claro que numa condição genética, e a população muitas vezes pode ficar mais alta e tudo mais, mas aí é outra coisa. Uma nova classificação que considere os obesos somente a partir do IMC40 pode diminuir os problemas, pode aumentar, porque você tem que ir lá na base, quando já começa lá a dar os sinais de sobrepeso, já tem que começar a fazer já um trabalho ali. Portanto, gente, o IMC dessa pessoa 34,6, fazendo as divisões ali, deu obesidade 1. Então está correto apenas a 1 letra A. O que vimos nessa aula, gente? Tecido adiposo tem a função de reserva, isolamento térmico e proteção mecânica. São as três funções que a gente viu ali. Ele ainda aparece nas cavidades dos ossos, formando a medula óssea, e na hipoderme, que é a chamada tela subcutânea. O tecido adiposo é formado por células repletas de gorduras, que são chamados os adipócitos, que são células que reservam a gordura no seu citoplasma. Uma boa alimentação e atividades físicas são fundamentais para controlar a obesidade e o cálculo do IMC ajudando até a ter bons parâmetros. E também prevenir de outras doenças ali, tá, gente? Então, de um modo geral, é importante esse cálculo, lembrando lá que a questão da musculatura pesa mais que a questão do tecido adiposo, porém, é importante ter esse controle. Mais que tudo, né? Se alimentar adequadamente, fazer atividades físicas, tudo isso é importante. Agradeço mais uma vez a vocês pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar lá no Google Classroom, seu professor, ele pode te tirar todas as dúvidas que você tiver, pode discutir com você muitas questões, algumas prevenções, inclusive, né? Vão ter exercícios também que você deve tentar fazer, são exercícios importantes, né? Que você tente fazer, que você consiga por si próprio, tá? E também, assim, se você precisar acessar essa aula mais vezes, né? Lá no YouTube, né? Lá no Aula Paraná, na playlist de Biologia, primeiro ano, você vai ter essa aula novamente, você vai conseguir parar, voltar, avançar, dar print, alguma coisa. Não esqueça de fazer suas anotações, tudo isso é bastante importante pra você próprio, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.